Isto fez e disse o Eterno Padre, e não é isto mesmo que fez São Pedro quando diz O mesmo, de sorte que este pregão e esta declaração da divindade de seu filho Quis o Eterno Padre que saísse da sua boca e da boca de Pedro Por isso o mesmo Padre foi o que lhe revelou o mistério a todos os outros apóstolos escondidos E em que consistiu aqui o fino e o sublime deste tão singular favor? Consistiu em que assim como o Padre tinha dado a seu filho a divindade por geração Assim tomasse por companheiro a Pedro para ambos lhe a darem por manifestação No Apocalipse viu São João a Cristo em forma de corteiro E logo ouviu que toda a corte do céu aclamava uma voz por digno de receber a divindade Pois o mesmo corteiro Cristo não tinha recebido de seu Pai a divindade e o ser divino Desde o princípio sem princípio da eternidade Sim, a tinham recebido por geração Mas agora tornava a receber por manifestação Por geração foi concebido o verbo no entendimento e conceito do Padre Por manifestação era de novo concebido no entendimento e conceito de todo mundo Dizem com Santo Tomás todos os intérpretes E neste segundo modo de conceição e de geração Quis o eterno Padre que fosse seu filho Tão filho de Pedro como era seu A semelhança da pessoa de Deus filho Também o mesmo filho lá deu E quando? Quando lhe deu o nome de pedra Cristo teve o nome de pedra Desde o tempo em que os filhos de Israel bebiam daquela pedra que os seguia Como declarou São Paulo E como Cristo era pedra e deu o nome de pedra a Pedro Com a semelhança e dignidade do seu nome o admitiu Enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade Ao consórcio e companhia Isto é, a de ser companheiro nela São-lhe um Papa Em consórtium individua e trinitatis Assuntus e quadibsera nominária voluit E São Máximo acrescenta Que não foi só favor e graça Se não merecimento Rete consórtium méritu nominis E consórtium méritu retóperis Disse óperis E puder com a mesma e maior propriedade dizer óneris Porque quando Cristo fez pedra fundamental de sua igreja Todo o peso dela lhe carregou sobre os ombros Isto é o que pesa aquele super Hank Petram Outro peso foi o que o mesmo Cristo tomou sobre si Quando se sujeitou a pagar o tributo de César Mas também neste igualou a Pedro consigo E quis que fossem companheiros e meios Na paga do mesmo tributo Nota aqui a abulência e os outros expositores literais Que São Pedro não tinha obrigação de pagar aquele tributo Porque não era cabeça da família E porque outros sentem o contrário Eu o tiro com evidência do texto Porque os cobradores do mesmo tributo Só disseram a São Pedro Magister Wester non solvete dracma Pois se São Pedro não tinha obrigação de pagar o tributo Nem a ele o pediam Por que lhe manda o Senhor que pague? Porque ele o pagava E quis honrar a Pedro Com o igualar com sua própria pessoa Oh honores da excelência Esclama São Crisóstomo Nesta mesma igualdade Tão familiar e repetida Se pode também admitir Sem esgrupo de um pensamento Com que Lirano interpreta O de São Pedro Quando disse do tabor Fatiamos em tria tabernácula Tibi uno Poeci uno Et elia uno E por que não tratou também Pedro de tabernáculo Para si e para os dois companheiros? Porque supus Que os dois morariam Com Moisés e Elias E ele com Cristo Non loquitur de tabernáculo Facendo proce Et soti suis Ui avolebat com Cristo Esse em suo tabernáculo Et soti sui Comalis turbos Vede-se se pode imaginar Maior e mais familiar Igualdade Entre Pedro e a segunda Pessoa da Santíssima Trindade Se se hão de nomear Ambos com o mesmo nome Se hão de pagar Ambos o mesmo tributo Se hão de morar Ambos No mesmo tabernáculo Com o Espírito Santo Que é a terceira pessoa Não temos menos Sublimada ou endeusada A divindade de São Pedro Tão iguais são Ou tão parecidas A processão do Espírito Santo E a promoção de Pedro A personalidade de um E a dignidade Ou majestade do outro Que ambos Manam das mesmas fontes E ambas Trazem o ser Em Pedro Das mesmas causas E no Espírito Santo Que não pode ter causa Dos mesmos princípios Como procede o Espírito Santo A fé o diz E a igreja o canta Procede O Espírito Santo do Padre E procede do fim O Padre é um princípio parcial O Filho outro princípio Também parcial E destes dois princípios Parciais Se compõe o princípio Total Do qual produzido Ou expirado Procede o Espírito Santo E a promoção De São Pedro A dignidade Ou divindade Que temos visto Como procedeu Com a mesma Verdade Podemos E havemos De dizer E com nenhuma Se pode negar Que procedeu Do mesmo Padre E do mesmo Filho Do Padre Revelando O Iapater Revelave Tibi E do Filho Dizendo Et Ego Dico Tibi Do Padre Que foi o primeiro Que o elevou Do Filho Que foi o segundo Que o declarou E de cada um Como princípio Ou causa parcial E de ambos Como causa total Que o constituiu Ou constituíram Na dignidade Não para aqui A semelhança Em Pedro Concorreram Para a mesma Dignidade Dos atos Um do entendimento Outro Da vontade Do amor O do entendimento Quando perguntados Todos Ele só disse Tu és Cristo Filhos Tei Vive O da vontade E do amor Quando perguntados Só Dele Diz Me Plus Ris Ele respondeu Tu Gis Dominic I Amode Vede Vede agora Como estes Tous Atos Foram Uma admirável Representação Do ato De entendimento Que precede No padre Quando gera O filho E do ato De vontade E amor Entre o padre E o filho Pelo qual Procede O Espírito Santo É grave Questão Entre os teólogos Se no ato Do entendimento Com que o padre Gera o filho Se conhece Compreende Também O Espírito Santo E se resolve Comumente Que sim Mas esta resolução Tem uma grande Réplica Porque naquela Prioridade Que não é de tempo Nem de natureza Senão de origem Ainda não há Nem se pode Considerar Vontade E por consequência Nem Espírito Santo Que procede Por ato Da mesma vontade Como se pode Logo Compreender O Espírito Santo No ato Precedente Do entendimento Que é antes De ele ser Os que respondem Mais fácil E inteligivelmente Dizem Como refere Soares Padre Ineo Sinho Non Aniosere Espíritum Santum Ut Productum Sedut Producendum Necut Existentem Sedut Futurum E o eterno Padre Quando gera O filho Não conhece O Espírito Santo Como pessoa Já produzida Senão que se Há de produzir Nem como já Existente Senão como futura De sorte Que a personalidade Do Espírito Santo No ato Do entendimento Do padre É ainda Futura E não existente E essa existência Quando há De ter Quando há O ato Do entendimento Se seguir A vontade E pela Mesma Vontade O ato Do amor Comparai-me Agora a Dignidade De Pedro Com a Personalidade Do Espírito Santo O ato Do entendimento Em Pedro Foi quando Disse Tu és Cristo Filhos Tei Vive E assim Como a Personalidade Do Espírito Santo Do ato Do entendimento Só era Futura E não Existente Assim também A dignidade De Pedro Não Existente Senão Futura Não diz Edifico Senão Edificavo Nem diz Dó Senão Dabo Tudo de Futuro E a Existência Deste Futuro Quando Há de Ser Como a Do Espírito Santo Depois Do ato Da Vontade Do amor Recíproco Depois Deste Ato De amor Recíproco E não Uma Se não Três Vezes Repetido Então Lhe Deu E Conferiu O Senhor A Investidura Da Dignidade Que Lhe Tinha Prometido Provido Assim O governo Da Igreja Se Se partiu Cristo Para O céu Donde Prometeu Mais Que Viria O Espírito Santo Mandado Pelo Padre Em Seu Nome Não Do Padre Senão Do Mesmo Cristo Pará Pará Aqui tornou Cristo a igualar a Pedro com o Espírito Santo, como tinha igualado consigo, dando as suas vezes e fazendo o seu vigário à terceira pessoa da trindade e juntamente a Pedro. Pedro, vigário de Cristo, deixado na terra, o Espírito Santo, vigário de Cristo, mandado do céu. Pedro, vigário visível, o Espírito Santo, vigário invisível. Espírito Santo, verdadeiro vigário e verdadeiro Deus. Pedro, verdadeiro vigário e verdadeiramente como Deus. Admires-se a igualdade deste poder e a majestade soberana de Pedro no primeiro seu decreto e pasmem os que ouvirem o proêmio do primeiro concílio. Visso, mestre, Espírito Santo et nobis. Pedro foi o que congregou o concílio. Pedro que falou em primeiro lugar, calando todos, como diz São Lucas. Pedro, a quem depois de falar, seguiram os demais apóstolos. E Pedro, que em nome do Espírito Santo e seu, assinou e mandou publicar o decreto. Quando São João, no princípio do seu apocalipse, escreveu às igrejas da Ásia, as epístolas eram de João. Mas quem no fim as assinava, cada uma de por si, era o Espírito Santo. Porém, quando Pedro decreta, não só assina os decretos do Espírito Santo, senão também Pedro. Visso, mestre, Espírito Santo et nobis. Já parece que deve estar satisfeita a nossa metáfora e a divindade de São Pedro com o ser semelhante a Deus Padre, semelhante a Deus Filho, semelhante a Deus Espírito Santo e, por consequência, toda a Santíssima Trindade, que foi a soberania universal da Assunção de São Pedro, como acima disse São Leão Papa. E eu deixei passar sem ponderação, porque este era o seu próprio lugar e a chave mais que dourada com que se havia de fechar este discurso. Agora pergunto se tem mais para onde subir a nossa metáfora e a semelhança da divindade de São Pedro com Deus. Respondo que a semelhança não, mas a divindade sim. Por quê ou como? Porque subiu a divindade de Pedro, não digo a tal alteza, porque há não pode haver mais alta que Deus, mas a tal singularidade de divina, que em Deus a não há nem pode haver semelhante. Em Deus e da Santíssima Trindade não pode haver quarta pessoa e São Pedro foi a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Vê de como e não tenhais medo de alguma heresia. Quando São Pedro acabou de fazer a sua confissão, disse-lhe o mesmo Cristo assim exaltado. Era este o apelido humilde de Pedro e que cheirava ainda ao breu da barca. E tem para si alguns expositores, quis o Senhor lembrar-lhe nesta ocasião a baixeza do seu nascimento para que a dignidade a que logo havia de levantar ou não desvanecesse. Mas eu me não posso persuadir que quando São Pedro acabava de honrar a Cristo por seu Pai com o nome de Filho de Deus vivo, o Senhor lhe respondesse com o que tanto lhe tocava no vivo como ver em público a indignidade do seu. E o que em tal caso não faria nenhum homem de bem, não havemos de crer que o fizesse o bem dos homens. Qual foi logo a razão daquele nome, o sobrenome, em resposta do que Pedro tinha dito? Barjona, na língua hebreia ou siríaca, que naquele tempo era vulgar, significa Filhos Columbre, Filho da Pomba. E dizem comumente os santos padres que aludiam o Senhor à Pomba em cuja figura desceu o Espírito Santo do batismo sobre o mesmo Cristo. Como se dissera o Divino Mestre com uma resposta muito digna da sua grandeza, tu, Pedro, dizes que eu sou filho do Eterno Padre, pois eu te digo que tu és filho do Espírito Santo. Assim o diz São Jerônimo, Santo Hilário, Eusébio e Micin, a Glossa, e com palavras mais expressas que todos, o venerável Beda. Suposto, pois, que São Pedro é filho do Espírito Santo, já parece que não está muito longe de ser a quarta pessoa da Santíssima Trindade, porque se o verbo por ser filho do Padre é a segunda pessoa, Pedro por ser filho do Espírito Santo, por que não será a quarta? Bem, se segue a consequência, e assim havia de ser, se fosse possível. Mas porque era impossível na realidade, foi filho do Espírito Santo e quarta pessoa da Trindade por semelhança, não na realidade que este é o meu assunto e a propriedade da minha metáfora. As pessoas divinas só se podem multiplicar ou por entendimento ou por vontade. Por entendimento já estava infinitamente multiplicada a segunda pessoa no fim. Por vontade já estava infinitamente multiplicada a terceira pessoa no Espírito Santo, onde se segue que só as pessoas do Padre e do Filho são fecundas e a do Espírito Santo não. Mas não se segue daqui que seja menor a perfeição do Espírito Santo que a do Padre e a do Filho, porque tanta perfeição é não poder o impossível, como o poder o possível. Para que entendam os todopoderosos do mundo que se devem contentar com o poder o que podem e não querer mais. E porque a pessoa do Espírito Santo não era fecunda a Beterno, por isso se lhe supriu a fecundidade em tempo na pessoa de Pedro, não quanto à realidade, se não quanto à semelhança. Vamos ao princípio do mundo e acharemos esta fecundidade do Espírito Santo admiravelmente retratada, onde a Vulgata diz E por que razão comunicava o Espírito Santo a sua fecundidade mais ao elemento da água que a nenhum dos outros? Não desceu do céu no dia de Pentecostes em forma de ar? Tancam advenientes espíritos excelentes. Não apareceu sobre os apóstolos em forma de fogo? Desperte-te a língua etanguamines. E depois de descer e aparecer, não encheu a terra toda. Espíritos domine e repleve Vitorba enterraram. Por que razão pôs as influências da sua fecundidade as comunica só ao elemento da água que naquela mesma ocasião se chamou mar? Congregações sacoaram a Pelavit Maria. Porque do mar lhe havia de nascer ao Espírito Santo aquele filho que já de então estava prevendo que com o nome Simão Barjona andava navegando e remando no mar de Tiberiade. Mal cuidei eu que achasse autora o pensamento. Mas assim o tinha escrito há muitos séculos entre os santos padres um de tanta autoridade como sabedoria. Congregentur acue diz Anastasia Sinaida Petrus eniam crutiam stanquam bremum intingit in mare mundano. fecundou o Espírito Santo as águas do mar porque no mar havia Pedro de meter primeiro o remo como pescador e depois trocado o remo com o lenho da cruz havia de navegar e sujeitar com ela como assessor de Cristo o oceano do mundo. assim imitou o Espírito Santo a fecundidade da primeira e segunda pessoa assim foi filho da mesma fecundidade São Pedro filho do Espírito Santo e assim do modo que era possível acresceu a Santíssima Trindade uma quarta pessoa por semelhança e não na realidade. E porque não faltasse a esta quarta pessoa a semelhança divina das outras três assim como o Padre o Filho e o Espírito Santo entendem com um só entendimento querem com uma só vontade e obram com um só poder também a pessoa de Pedro como se fosse a quarta lhe não faltou esta divina propriedade por isso chamada indivídua. Assim concedem Solião e São Máximo a dignidade ou divindade de Pedro a prerrogativa que eles chamam consortium trinitatis. E assim a declara comentando os mesmos santos o doutíssimo Dáser a nossa companhia sujeito em quem a antecipada morte roubou a teologia e a escritura um dos mais sólidos e silêncios intérpretes. As suas palavras são estas. Nem pessoas, Pedro, impertiendo vices et que Dei sunt comunicando. Ut ea dem sit ipsi com trinitate mens a Dea quae definit, ea dem voluntas ad Ila quae iubet, ea dem potentia a Dea quae facet. forte e elegantemente. De maneira que enquanto Pedro tem as vezes de Cristo, no Padre, no Filho, no Espírito Santo, em Pedro há um só e o mesmo entendimento, uma só e a mesma vontade, uma só e a mesma potência. Um só e o mesmo entendimento, porque o que entende Deus entende Pedro nas matérias que define, uma só e a mesma vontade, porque o que quer Deus quer Pedro nos cânones que estabelece, uma só e a mesma potência, porque o que pode Deus pode Pedro nas maravilhas que obra. tudo isto quer dizer em Pedro e só em Pedro aquele Vos altem, Vos non homines sedi. Tão alta, muito reverendo os senhores, tão alta, tão sublime, tão verdadeiramente divina é a suprema dignidade, debaixo de cujo nome e proteção se uniu, se conserva e floresce esta tão venerável como religiosa congregação dos clérigos de São Pedro. E quando considero a todos os congregados delas segregados como de São Paulo e distintos os outros homens pela impressão do caráter sacerdotal, não sei o que mais devo venerar neles se o que Cristo disse a São Pedro, se o que Pedro disse a Cristo. E se não perguntemos de cada um do sacerdote está ali da graça o que o mesmo Senhor perguntou de si. Quem dizem os homens? Porventura dizem Ali Ioanem Batistam? Poucos sabem se isso dizem. O grande serafim da terra São Francisco dizia como refere São Boaventura que se encontrasse em uma rua São João Batista e a um pobre sacerdote o menos autorizado e respeitado dos olhos do mundo primeiro havia de fazer reverência ao sacerdote que é o mesmo Batista. São Martinho aquele que sendo ainda catecúmeno e soldado com a metade da capa vestiu a Cristo estando à mesa com o imperador Máximo quando o copeiro morre e levou a taça disse ao imperador que adesse a Martinho esperando recebê-la da sua mão e que fez o animoso e justo prelado que bem conhecia sua dignidade sem cumprimento algum ao imperador bebeu ele e logo deu a taça a um presbítero que o acompanhava para que bebesse antepondo a coroa aberta de um simples sacerdote a acerrada do mesmo imperador isto é o que respondem sem injúria do céu nem da terra aqueles dous oráculos da lei da graça Francisco e Martinho passemos aos da lei da natureza e da lei escrita os da lei e da natureza o mais que podem dizer é ser o sacerdote cristão como Melquisedeque quando disse Pax Dominis Sitzemper Vobiscom descuidou-se o ajudante de responder e responderam os anjos que assistiam e com espírito tu daqui teve origem um uso ou reto notável na igreja romana e é que quando o sumo pontífice na missa de dia de páscoa diz as mesmas palavras Pax Dominis Sitzemper Vobiscom o coro se cala e não responde conservando-se neste silêncio a memória do que supriram as vozes dos anjos em dia semelhante mas nesta mesma vigilância tão reverente tão devota e tão obsequiosa com que os espíritos angélicos assistem ao sacerdote celebrante haverá algum da suprema jerarquia que se atreva a tocar a hósia que lhe consagra das suas mãos e tantas vezes torna a tomar nelas no mesmo sacrifício por nenhum modo não se estendem a tantos privilégios dos anjos quando Deus mandou de comer a Daniel do lago dos neões levava o profeta o pão e o anjo levava o profeta pelos cabelos pois não seria mais fácil que o pão levasse o anjo mais fácil sim mas não lhe era lícito o pão em profecia era a figura do que se havia de consagrar dos nossos altares o profeta como diz São Jerônimo era do tribo sacerdotal de Levi e tocar aquele sagrado pão só é lícito aos sacerdotes e de nenhum modo aos anjos mas vejo que os mesmos sacerdotes me estão arguindo com um texto em contrário e do mais sagrado cânon de todos os da igreja depois da consagração do corpo e sangue santíssimo todos fazemos a Deus esta oração logo se o nosso sacrifício se há de levar ao céu bem podem as mãos dos anjos fazer o que fazem as nossas abcid responde teófilo o mais dirigente escrutador das realidades deste mistério abcid que aquela oração não se há nem pode entender de que os anjos realmente levem o nosso sacrifício ao céu se não metaforicamente assim como o anjo de Tobias diz que ofereceu a Deus as suas orações e a razão e a razão é manifesta porque se o anjo levasse a nossa hóstia ao céu ficaria imperfeito o sacrifício que não só consiste na consagração e oblação se não também na consumção e então perfeitamente se consuma quando a vítima consagrada morre ou deixa de existir que é quando pela indisposição das espécies deixa o corpo de Cristo de estar debaixo delas assim que isto é o que diz e só pode dizer a confissão dos anjos ouvidos pois os homens e os anjos quem resta para ouvir se não unicamente o mesmo Deus ouçamos pois muito reverendo os padres a Deus e veremos como diz desta venerável congregação o que São Jerônimo disse dos apóstolos que já então eram a congregação de São Pedro Vos altem non homines sedi Deuses que chamou São Jerônimo e por mais autêntica boca que é a de Davi e da Deus o mesmo nome do mesmo Deus cujo dizer é fazer afirma afirma que ele é o que disse Deus e chama e filhos de Deus aos sacerdotes e não em sentido alegórico senão literal porque literalmente fala o profeta dos ministros da igreja segundo a frase daquele tempo Deus e Cristo melhor intérprete literalmente o alega no capítulo décimo de São João que todo é dos pastores e suas ovelhas que são os eclesiásticos com o poder e poderes do sacerdócio suposto suposto que Deus lhe chama deuses e filhos de Deus com razão perguntará alguma curiosidade douta em qual das duas partes desta proposição disse Deus mais se quando chamam sacerdotes deuses ou quando lhe chama filhos de Deus eu digo que quando lhe chama filhos de Deus porque na primeira parte alude ao poder da jurisdição e na segunda ao poder da ordem quando Cristo Senhor nosso disse ao paralítico remitum tortib pecata tua murmuraram todos da proposição dizendo ques potes tem mitere pecata nisi solos teus negavam mal este poder a Cristo mas supunham bem em dizer que só Deus pode perdoar pecados e este é o poder dos sacerdotes enquanto deuses quorum remisaritis pecata remitum tures e digo enquanto deuses porque o poder de perdoar pecados não só é próprio e unicamente de Deus senão o maior e o máximo em que ele manifesta e ostenta toda a grandeza do seu poder Deus mas com este poder de Deus merecer o nome e significação de máximo o de filho de Deus ainda significa mais e por que porque mais é no filho de Deus o poder de consagrar seu corpo que em Deus o de perdoar pecados ouvia a razão perdoar pecados consiste formalmente em ceder Deus do juiz e direito que sua justiça tem para os castigar que é ato superior da sua misericórdia partendo maxime et miserando e como neste ato vence a misericórdia divina a justiça divina também Deus se vence a si mesmo que a maior vitória e a maior façanha do seu poder omnipotentia tua maxima manifestas porém a do filho de Deus em se consagrar ainda é maior porque mais é poder se fazer a si mesmo que poder se vencer e isto é o que pode e o que fez o filho de Deus suo e eterno sacerdote quando se consagrou no sacramento porque realmente se tornou a fazer e reproduzir a si mesmo mas não parou aqui sua omnipotência e liberalidade senão que este mesmo poder de o reproduzirem e fazerem a ele comunicou aos sacerdotes quando lhes disse roc facit in meam comemoracionem isto mesmo que eu fiz fazei vós expressamente são germano venerado e alegado neste mesmo ponto pelos padres gregos ipse dixit hoc est corpus meum hic est sanguis meus ipse et apostolis iusit et perilus universi ecclesia hoc facere hoc enim ait facite in meam comemoracionem non sane it facere ius iset ni sivim hoc est potestatem in doctorus fu iset ut it facere liceret oh poder quase incompreensível e que só se pode admirar com o nome de estupendíssimo os seis dias da criação criou deus com seis palavras todo este mundo e o sacerdote com quatro palavras faz mais todos os dias que se criara mil mundos declaremos bem este poder mal entendido para que todos o entendam e pasmem lume da igreja santo agostinho exclama assim oh veneranda sacerdotum dignitas in corum manibus teif velutem utero virginis incarnator oh dignidade veneranda dos sacerdotes em cujas mãos o filho de Deus como do ventre sacratíssimo da Virgem Maria torna outra vez a encarnar em que consistiu a encarnação do verbo encarnado consistiu na produção do corpo e alma de Cristo e na produção da união hipostática com que a sagrada humanidade se uniu à subsistência do verbo e tudo isto faz o sacerdote com as palavras da consagração produzindo outra vez ou reproduzindo todo o mesmo Cristo na mesma conformidade falam São João Crisóstomo São Gregório Papa São Pedro Damião e o antiquíssimo Teodoro Angirano famosa no concílio efesino mas porque cuidam alguns que semelhantes questões são mais debatidas e examinadas pelos teólogos modernos quero também alegar as palavras de dois bem conhecidos na nossa idade o padre teófilo Reinaldo tão perseguidor de opiniões ou devoções pouco sólidas como se vê nos seus eruditíssimos livros contra a anomala pietatis diz o que se segue sacerdos Christum sub accidentibus ponit esse sacramentali ili conferendo per veram Christi produccionem substantialem e mais abaixo Christus non producitur absque unione ad verbum uia non est purus homo sed suppositum eius est persona figi ita que in sacrificio Deus in manibus sacerdotum incarnatur in outro lugar vim etiam sacerdotes potestas sextenditur adeficiendam unionem ripostaticam e transubstantiationem panis et vini não romanceio as palavras porque são expressamente tudo o que tenho dito e o padre Eusébio Nerenberg varão de tanto espírito erudição e letras cujos livros todos trazem nas mãos fazendo a mesma comparação que eu já toquei entre a criação do mundo e consagração do corpo de Cristo discorre inferi desta maneira mundum et ea quain mundus sunt producit potencia patris sacerdotis vero potencia producit filium dei sacramentum et sacrificium quo admirabilior potestas et sacerdotis transubstantiationem finium dei quam creacion anereis perituras tei patris producentes quer dizer a potência do eterno padre produziu o mundo e tudo que há no mundo a potência do sacerdote produz o filho de deus em sacramento e sacrifício donde se segue que o poder do sacerdote na transubstanciação do filho de deus é muito mais admirável que a potência do eterno padre na criação de todas as coisas do mundo que é onde acabar com ele esta é muito reverendo os padres a dignidade ou divindade do voz altem participada de seu divino protetor são pedro a esta sua congregação tão digna de ser sua e que se segue daqui ou qual é a obrigação dos congregados se eu tiver as cãs que me faltam alguma palavra me pudera dizer tão importante a veneração alheia como a decência própria mas porque eu posto que tão indignamente tenho o mesmo caráter do sacerdócio a mim e a todos os sacerdotes só apontarei uma advertência da escritura sagrada que todos devemos ouvir temendo e tremendo a advertência é que correspondamos de tal maneira as obrigações desta altíssima dignidade que se não por natureza e não oh que desgraça tão horrenda tão horrenda e tremenda se Deus se arrependesse e maior desgraça ainda se eu e algum outro tão indigno como eu desse motivos bastantes a este arrependimento neste caso que Deus não permita aquele caráter que é tão imortal como a mesma alma se iria perpetuar com ela em outra eternidade que não é do céu e da glória Ave Maria Gracia plena Dominus Decum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu eessus Santa Maria Mater Dei ora pra nobis pecatoribus nunc et inora mortis nostre Amém Ave Maria Puríssima sinelab originari concepta Amém Amém